Música Oi pessoal, meu nome é Mika, eu moro no navio faz 6 meses e a gente vai ficar aqui até o 15 de setembro. A gente tem uma livraria com mais de 5 mil títulos e também tem um café internacional onde vocês podem falar com a tripulação. Venha visitar-nos, vamos ficar aqui de terças ao domingos. Música Convido a todos vocês para vocês virem aqui, vão compartilhar um momento muito gostoso em família. E vão ter títulos de inglês, português e espanhol que estou aqui procurando e está tudo muito bom. Música Eu nunca tinha entrado em um navio, é a primeira vez e estou gostando muito. Música Música Música